Meu nome é José Meirelles Santiago Filho. Hoje eu faço administração no campo CM1, Cristiano Machado, no horário noturno. A idade significa para mim toda uma história que eu já vivi e que hoje eu transformo em aprendizado para o hoje e para o amanhã. O interessante desse livro, primeiro, porque foi uma indicação de uma das minhas irmãs. Eu me identifiquei muito com ele, com o estilo da linguagem que ele é falado. Esse desenho ele representa para mim, bom, primeiro, eu sou um péssimo desenhista, mas eu tentei ilustrar aqui da melhor maneira. Seria uma poltrona lendo um livro, onde eu estaria adquirindo conhecimento, que não deixa o medo decidir o seu destino. Se quer voltar a estudar, volte. É a melhor coisa que existe hoje. Obrigado.